Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Pera aí! Pera aí! Vou ligar aqui pro meu amigo! Fala, rapaziada! Pera aí, senhor, papo com vocês, tá ligado? A chefia é a gestora do Zilane e o Magueiro, nome de Jesus, tá ligado? É a gente fazendo a cara hoje. O maior é o irmão do leite. A Valência é a reina da Caroline. E o cartel é ele e se morrer. Tamo junto, forte abraço! Com vocês, pra vocês, junto em pé, em julgamento! UB know! leapfima, � Magueiro! E aí! E aí! Deus 241! E aí! E aí! Amém. 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 Amém.